E hoje a gente vai falar sobre a responsabilidade de proteger dois textos, um é do Jalcio Fonseca, o qual eu vou trazer as discussões para que possamos debater, outra do Bélan, que Matheus trouxe algumas considerações para nós possamos discutir também. Quer começar, Matheus, ou eu começo? Eu acho que eu vou começar com a crítica, né? Pode ser, então, com a gente nessa. Então, boa tarde, novamente. Eu me chamo Matheus, integrante do Curso de Segurança Internacional. Estudo de Segurança Internacional aqui da Ubi Vale, Universidade do Itajaí, Grupo Idade do Professor Luiz Felipe Bello. E começar a discussão sobre um capítulo publicado pelo professor e autor Alex J. Bellamy. Ele vai, nesse capítulo, abordar a responsabilidade de proteger seus conceitos, premissas e desafios. Neste capítulo são comentadas as origens e princípios políticas por trás da noção pelas Nações Unidas do município de especialidade proteger em 2005, focando em três componentes principais. A prevenção de catástrofes humanitárias, a reação mundial a esses eventos e o nível de compromisso dos Estados com a reconstrução política das comunidades afetadas na pós-crise humanitária. Devemos partir, então, da ideia de soberania mestrualiana, que aponta os princípios de soberania e não intervenção como os principais para a garantia de segurança de um Estado nacional. Tal ideia mostra-se como um desafio para os estudos de segurança. Por quê? No sentido de como melhor responder quando o Estado soberano é incapaz de proteger seus cidadãos de genocídios, de destruição em massa, ou de limpeza étnica, ou quando o próprio Estado é o ator dessas práticas contra sua própria população. A partir de alguns acontecimentos ocorridos na Segunda Guerra, na Guerra Fria, ou ao fim da Guerra Fria, principalmente, deveriam os Estados abrir mão de seus direitos soberanos para permitir uma intervenção humanitária legítima. Na cúmula do milênio das Nações Unidas, no ano de 2000, o primeiro-ministro canadense, ele anunciou a criação de uma Comissão Internacional para a Intervenção e Souverania dos Estados, responsável pela tarefa de encontrar um consenso global acerca das intervenções humanitárias. Em 2001, essa comissão presidida por Gareth Evans e Mohamed Salou, apresentou um relatório histórico intitulado The Responsibility to Protect, então, traduzido como Responsabilidade de Proteger. Nesse relatório, o Comissão argumentou que os Estados têm a responsabilidade de proteger, primariamente seus cidadãos, e quando não podem ou não querem fazê-lo, ou quando deliberadamente aterrorizam seus cidadãos, o princípio de não intervenção cede à responsabilidade de proteger. Isso envolveu não só a responsabilidade de reagir às crises humanitárias, mas também a responsabilidade de evitar das crises e transformar estados falidos e tirânicos. Na CUPO Mundial de 2005, a Assembleia Geral das Nações Unidas, ela comprometeu-se com a responsabilidade de proteger, comprometendo-se assim a todos os Estados a protegerem seus cidadãos do genocídio, dos massacres e da limpeza étnica. E que essa responsabilidade se transfere para a sociedade dos Estados, como um todo nos casos no qual o governo anfitrião, ele manifestamente deixa de cumprir o seu dever. Então, dessa forma, pela primeira vez, os governos concordaram coletivamente que em algumas circunstâncias a segurança dos indivíduos e dos grupos deveria ser priorizada em relação à segurança dos Estados, rejeitando a lógica de soberania de Westphal. Avançando nos conceitos de soberania e suas mudanças, aponta-se aqui que, no início da era industrial, no final do século XVIII, os liberais republicanos, guiados por crenças no racionalismo e na ciência, recusaram-se a aceitar que os soberanos eram responsáveis perante Deus, assim como prevaleceu essa ideia na era medieval nos séculos anteriores. Começando com a Revolução Americana e culminando com o princípio de autodeterminação dos povos estabelecido pelo Tratado de Versalhes no final da Primeira Guerra Mundial, eles insistiam que a soberania derivava do povo dentro de um Estado, não mais sendo a soberania subordinada ao rei ou ao líder soberano. De acordo com esta doutrina, então, os Estados extraem o seu direito de governar a partir do consentimento dos governados e este consentimento pode ser retirado se o soberano abusar de seus poderes, de seus cidadãos, ou não garantir os seus direitos básicos. Como exemplos, no pós-Guerra Fria, dois acontecimentos marcantes na história da sociedade internacional datam da década de 1990, levaram acadêmicos, políticos e organizações internacionais a revisitar o significado de soberania. Em 1994, o mundo ficou de lado à medida em que as Forças Armadas de Ruanda e a milícia Utu massacravam aproximadamente um milhão de pessoas. O genocídio em Ruanda levantou questões sobre como a sociedade internacional deve cumprir sua promessa de afirmar os direitos humanos, prevenir o genocídio e assassinatos em massa e como os Estados podem ser persuadidos a cometer tropas e dinheiro para proteger os estrangeiros em perigo em tais casos. Um outro exemplo que o autor dá se deu em 1999, quando a OTAN bombardeou a República Federativa da Iugoslábia para coagir o seu líder a cessar a limpeza étnica dos albaneses do Kosovo. A OTAN foi forçada a agir sem o mandato da ONU, porque a Rússia tinha acreditado que o conflito não era grave o suficiente para justificar uma intervenção humanitária. Este caso também levantou duas questões importantes. É legítimo que os Estados ou grupos de Estados intervenham sem aprovação da ONU? E para dizer de forma grosseira como devemos fazer julgamento sobre se houve uma matança suficiente que justifique a intervenção? Foram questões como essas que levaram a reflexão sobre a natureza da soberania. Além da responsabilidade de reagir e intervir ao sofrimento humano maciço, a sociedade internacional também tem a responsabilidade de usar instrumentos não violentos para prevenir esse sofrimento e reconstruir políticas e sociedades pós-conflito. Ao invés de ver a soberania e direitos humanos como antagonistas, a responsabilidade de proteger os vê como apoios mútuos que insiste que a sociedade internacional tenha a responsabilidade de garantir e permitir que esta relação cresça, floresça e estabelece uma série de maneiras em que isso poderia ser alcançado através de três princípios principais, que são as responsabilidades de prevenir, reagir e reconstruir. Como a responsabilidade de proteger está sendo colocada em prática? O autor responde que as duas formas mais visíveis atualmente estão na prevenção de conflitos e a proteção dos civis das operações de paz. Em última análise, no entanto, são os governos que determinarão se a responsabilidade de proteger traduz-se em proteção real para os povos em perigo no mundo. Afinal, são os interesses políticos e não a soberania que determinam seus estados, evitarão ou impedirão os desastres humanos e transformarão as sociedades devastadas pela guerra. Afim de persuadir os governos democráticos e assumirem sua responsabilidade de proteger, primeiro, é necessário mudar a maneira como eles calculam os seus interesses. Isso poderia ser feito por uma série de medidas e, então, o autor apresenta algumas soluções para que esses jogos de interesses que ocorrem no sistema internacional pudessem ter uma maior democratização, que seria através de oferecer planos políticos alternativos educando o público, ou seja, sociedade internacional sobre a natureza das crises no exterior e o potencial de intervenção positiva e formando colisões de governos diferentes dos normalmente voltados para emergências extremas. Medidas como essas podem ajudar a equilibrar os interesses nacionais em favor da responsabilidade de proteger. Para finalizar, a responsabilidade de proteger não se trata de caridade, mas é uma tentativa de reconfigurar a relação entre soberania, direitos humanos e a sociedade internacional para garantir a vida humana. Passo, então, a palavra para o nosso amigo Jamil. Muito boa para as considerações. Agradeço. Eu estou com um texto do Gelson Fonseca, Júnior, e esse texto é um pouco mais crítico, porque ele coloca a responsabilidade de proteger, pudesse tratar apenas de uma nova forma de intervencionismo participais desenvolvidos sob uma roubagem de humanitarismo. Ou seja, se constrói um argumento humanitário, porém, com fins de intervencionismo dos Estados. No primeiro momento, vou colocar uma citação do Conselho Fonseca, Júnior, que a agressão externa de uma potência tipifica ameaça a paz, provocando, portanto, a ação coletiva da comunidade internacional. Além disso, há um consentimento sobre a necessidade de uma revisão da própria noção de segurança, que não deveria mais cimentar a garantia da integridade do território. Ou seja, as realidades vestifalenas que o colega Matheus colocou, nesse sentido, a segurança humana, a segurança coletiva, ela não... Ela... O princípio de soberania territorial e proteção do território, ela já não mais condiz com a sociedade internacional ou com os direitos dos indivíduos. Também acho que dá para a gente estar como exemplo na Síria, né? Será que nessa intervenção do Obama, do Putin, será que eles pensam na proteção do indivíduo ou eles estão fazendo uma briga geopolítica, uma briga por poder? Só um exemplo, né? Além disso, a RDP é uma norma, é um padrão de desejado de comportamento. Ela foi endossada em 2009, ela foi no Matheus que se falou desde 2000 ou 2001 no Canadá e colocou outros países normos que vem debatendo o assunto e ela busca aliviar o sofrimento de situações de tragédia humanitária. E, na verdade, é mais nesse sentido, né? Para conseguir que sejam cumpridos os direitos humanos, para colaborar com os tratados, para que sejam previdos esses crimes de guerra, de genocídio, limpeza étnica, é mais uma norma padrão para que possam se cumprir os direitos humanos dos cidadãos. E o Gelson Conselho Júnior coloca exatamente nesse ponto, né? Será que realmente a responsabilidade de proteger que vem sendo debatida desde 2001 até o momento é responsabilidade de proteger, responsabilidade ao proteger ou é mais uma forma de intervencionismo nos Estados? Porque a justificativa dos Estados é, como esses exemplos que a gente, o Matheus citou, é, essa, essa justificativa dos Estados de soberania, de proteger sempre a soberania territorial, é, não, não condiz mais com a, com a, com a realidade dos indivíduos, ainda continuam sofrendo penalizações e, efetivamente, não se, não se concretiza a responsabilidade de proteger nesse sentido. Colocando aqui o que o Jássico sempre coloca nos textos, é, que existe hoje, portanto, é simplesmente uma plataforma legítima para agir em casos definidos por violações maciças de direitos humanos. Se, fazendo uma crítica, né, e dizendo que, apesar de ser esse padrão seja de comportamento, ainda não, é, essa, essa nova forma de intervencionismo, ela, também pode, ela se dá muitas vezes em estados falidos, que foi, como o colega citou, que é Ruanda, Somália, e esses estados falidos, normalmente, o governo não tem poder de coerção. E aí, mais uma vez, a responsabilidade de proteger, imagina a responsabilidade de proteger do governo da Somália. Eles não têm uma responsabilidade de proteger como qualquer outro governo. Imaginamos. além disso, o debate consiste também, mas não descarta a possibilidade de um recurso do capítulo 7, que permite o uso da força. Essa, também, é a crítica do Gelson Fonseca, pois, a possibilidade do uso do capítulo 7 da Carta das Nações Unidas, que é o uso da força, que é a ação em caso de ameaça ou ruptura de paz e ato de agressão. Essa é a justificativa que ele diz que os estados usam como forma de intervencionismo. Ou seja, eles utilizam esse capítulo 7, mesmo sabendo que, no desenvolvimento dessa norma, só em casos, em última instância, se utilizaria o capítulo 7, que é a utilização do uso da força. Além disso, foi construído o argumento humanitário, em cima do dever de proteger da intervenção humanitária. Vamos ver aqui. A RDP pode ser compreendida como um instrumento para auxiliar no cumprimento das normas fixadas dos tratados que definem as suas referências básicas. a norma passou a ser motivo de interesse intervencionista que pudesse ser utilizado para justificar intervenções de competências imperialistas, segundo o autor Conceica Júnior. Além disso, o segurança internacional não seria responsabilidade de uma organização ou de um grupo determinado de estados, mas era necessário um mecanismo que responsabilizasse os países mesmos com medidas relacionadas à segurança. Aí já foi outro autor que colocou seguindo essa linha de raciocínio do Chelson Fonseca Júnior. Além disso, os países se posicionaram na ONU sobre a responsabilidade de proteger. Inclusive, o Brasil se posicionou a Dilma e a embaixadora Maria Viotti. O Brasil nunca coloca o dedo na ferida. Ele sempre dá uma posição bem... É sim, responsável de proteger. A Dilma falou bonito, inclusive, responsabilidade de proteger. Muito se fala sobre a responsabilidade de proteger, muito se fala sobre a responsabilidade de auto-proteger. Porém, na verdade, o Brasil sempre foi cauteloso, foi elogiado o funcionamento brasileiro por algumas delegações da ONU, mas, efetivamente, o Brasil não colocou o dedo na ferida. Não colocou qual é a roupagem menos, se existe intervencionismo, como os estados devem se posicionar de quem é a responsabilidade ao proteger em casos de crime de guerra, genocídio, etc. E é isso. o autor também, o Jalson Conceita Júnior, coloca que há o consentimento, que é sobre a necessidade de uma revisão da própria noção de segurança e que, nesse sentido, o indivíduo é sujeito do direito internacional e que as questões vão evoluindo não mais sobre esse princípio de proteção do Estado, da territorialidade dos Estados. O indivíduo tem que ser o objeto de estudo e o objeto principal do debate, ou seja, primeiro, proteger-se o indivíduo. E essa, eu acredito, não sei se o professor sabe, mas eu creio que essa seja a evolução da concepção do direito internacional ao indivíduo como sujeito e não sei se até, na verdade, a realidade antifariana, o princípio de soberania territorial, não sei se ela fica nesse sentido a razão de Estado, como é que as delegações, eles partem dessa premissa de, o indivíduo já é sujeito do direito internacional, eles debatem, eles entram no debate achando que o sujeito, debatendo o sujeito como indivíduo, ou ainda existe esse protecionismo, essa justificativa, da proteção territorial, na verdade, e até o debate que o professor colocou. E assim, encerramos, então. O indivíduo entra no foco de debate a partir do conceito de segurança humana, que foi, talvez, um dos pilares conceituais que trabalhamos no Grupo de Estudos de Segurança Nacional durante esse semestre. Óbvio que o texto de ambos de vocês é muito interessante porque tem uma posição do autor da proposta, através da Comissão Canadense, no caso, o Bellamy, juntamente também com o Garrett Evans, que eles quiseram colocar a evolução do conceito de segurança humana, a partir desses dois casos dos quais o Matheus colocou aqui pra gente, em que a comunidade internacional, ela poderia tentar zelar por esses indivíduos, esses dois casos mostraram que a comunidade internacional não pode de nada fazer. Então, por isso que vai vir à tona da soberania vestibuliana, não apenas como um direito, mas também como um dever. Por quê? Porque na Assembleia Geral de 2005, foi até a Assembleia com maior número de participações dentro das Nações Unidas. E foi votado de maneira unânime numa certa norma. Não seria uma norma, mas um certo costume em relação à responsabilidade de proteger. Que os Estados agora não teriam somente o direito em relação ao indivíduo, mas ele teria o dever também de zelar em relação a algumas preposições que o Matheus colocou pra gente. E se ele não puder fazer, exemplo do que tu falaste do Estado falido, dos Estados falidos, esse Estado que não pudesse guardecer os direitos individuais dos seus próprios indivíduos, deveria requisitar a comunidade internacional pra auxiliar na defesa desses interesses. Agora, quanto ao debate de vocês, é interessante esse posicionamento através desses dois textos pra mostrar o que seria uma posição mais cosmopolita das relações nacionais, pegarmos um olhar da escola inglesa, quando a gente pega principalmente autores como Bellamy, outros autores cosmopolitas de origem australiana, como o caso dele, do próprio Canadá, então eles têm uma posição de principalmente potências médias, tentando estar mais na vanguarda do direito internacional. E uma posição um pouquinho mais crítica, como tu colocou, a responsabilidade é o proteger da diplomacia brasileira do Jócio Fonseca, porque em certa medida é interessante o modo que a gente analisa esse princípio, mas especificamente o caso da Líbia, a gente questiona o quanto que essa responsabilidade de proteger, de fato, ela estaria sendo colocada em prática pra proteger o indivíduo ou não. Ela estaria sendo colocada simplesmente pra garantir interesses exclusos das outras potências. Ou seja, o caso só pra explicar rapidamente, como todos sabem, em 2011, a partir do princípio da responsabilidade de proteger que for aprovado na Assembleia Geral das Nações Unidas e também foi pro Conselho de Segurança da ONU, houve uma intervenção na Líbia do qual o ex-ditador Mahmoud Gaddafi foi deposto, foi morto e, na verdade, tirou-se o possível causador, o violador dos direitos humanos para tentar colocar outro governo que pudesse estabilizar o país e também forças de segurança externas, das grandes potências, para tentar garantir o direito daqueles indivíduos. No entanto, como o Matheus tinha colocado a respeito não só da intervenção, mas também das outras prerrogativas de tentar reconstruir esse cenário, não foram colocadas em prática e muito da comunidade internacional, tanto do plano científico-acadêmico, como também das organizações nacionais, tem reclamado da atual situação da Libra, uma situação muito instável e muitos dos observadores que estão lá de perto avaliam que a situação é pior em relação aos direitos humanos na atualidade do que era na época do Mahmoud Gaddafi. Então, esses dois conceitos, eles, no caso da própria responsabilidade de proteger da soberania, eles estão de certa maneira num choque filosófico. Porque, de um lado, quando a gente observa grandes partes desses genocídios, crimes de guerra e até mesmo limpeza ética, hoje, depois, quando a gente for falar do contestado, nós vamos falar um pouquinho de crimes de guerra que também ocorreu na história que nosso país no conflito numa guerra civil, mas quando ocorrem esses tipos de crimes, a comunidade internacional não conclama por intervenção. Então, em que medida essas intervenções devem ser realizadas? Quem fará essas intervenções? Qual o interesse das potências ou dos atores que estão por trás dessas intervenções? Será que o interesse é puramente monetário? Porque a gente percebe que muitas das intervenções muitas vezes são motivadas por outros interesses. O que é muito difícil, realmente, potências ou dos atores intervirem em certos países, muitos deles estados falidos, pelo fato de salvar com base no argumento humanitário dessas populações? Então, o conceito da responsabilidade de proteger, que é algo que vai além do que a gente trabalhou de segurança humana, que é um conceito novo, é algo que está para ser bem trabalhado e ser bem avaliado dentro da comunidade acadêmica e política das relações internacionais. porque, de um lado, todos nós somos entusiastas para querer evitar outros serebelitsas, que foram massacres lá na Bósnia, evitar outros massacres, como o que houve no caso da população tutsi, em Ruanda, esses crimes de limpeza ética, todos nós não queremos ver esses massacres novamente. Só que a gente se pergunta de que maneira a comunidade internacional vai ter recursos e homens para se engajar em conflitos violentos e arriscar suas vidas para salvar o interesse dos outros. É esse o grande debate que fica colocado em cena aqui. É que, na verdade, a concepção de segurança humana e a responsabilidade de PTG são duas concepções que elas se confundem. Mas a responsabilidade de PTG está muito mais atrelada à proteção do Estado do que à proteção do indivíduo. A concepção de segurança humana é um conceito muito mais abrangente que parte desde a sobrevivência em si até a área econômica e social da inserção do indivíduo na sociedade. Então, é um conceito que é pouco pesquisado ainda, mas que ele se confunde muito ainda com essa responsabilidade de PTG. Que, na verdade, ela surge mais para o PTG o Estado em si e não tão preocupada com o indivíduo e com as consequências do conflito ou do desastre que ele está sofrendo. Então, na verdade, a responsabilidade de PTG é um dos pilares da segurança humana, mas ela não é só isso. A segurança humana é um conceito que colocaria o indivíduo como ator central das ações internacionais, coisa que a gente ainda não consegue imaginar, não consegue imaginar desatrelar o Estado das ações internacionais. Ou seja, pensar no indivíduo em primeiro lugar independente de onde esse indivíduo se coloque é um raciocínio como que colocasse um tópico, mas é um raciocínio muito humanista, muito interessante para a gente debater. então é essa proposta, essa transição que a gente vai fazer agora do texto do Matheus e do Jamil agora para o texto da Bethânia e da Bárbara é de fato o termo vai marcar o termo do nosso segundo semestre do GESI do Grupo de Estudos em Segurança Internacional de 2016 em contrapartida vai marcar uma nova iniciativa que os alunos aqui me propuseram e que eu abracei achei muito interessante de combinar mesmo se for até por vezes um pouco forçado mas é interessante o raciocínio aspectos conceituais da Segurança Internacional podemos estudar defesa por exemplo defesa nacional pensar nos conflitos dos quais o Brasil participou em outras épocas até mesmo do Brasil Colônia não precisa ser Brasil Império Brasil Império podemos falar da Guerra do Paraguai pegar alguns textos do Francisco Dorati e outro da época do Brasil Império escorrer a Guerra Cisplatina que é algo tão interessante um conflito que ocorreu entre o Brasil o recém-estado que estava procurando essa independência uruguaio e argentina a tomada de Cayena que aconteceu em 1812 do qual o Dom João VI tomou o território francês em meio às guerras napoleônicas a gente pensar a gente pensar nas implicações geopolíticas e geostratégicas aqui da América do Sul para a época pensar o conceito de estratégia nacional outros conflitos sobre guerra civil a gente pode aprofundar um pouco mais essa questão da Guerra do Contestado mas também da Revolução Federalista principalmente aqui para Santa Catarina Paraná e Rio Grande do Sul é uma história muito interessante de ser revisitada e quando a gente fala em Revolução Federalista me vem à mente algo que é muito estudado dentro de estudos estratégicos que é a Guerra de Guerril que é outro tipo de estratégia que é colocada para tropas pequenas dependendo do ambiente estratégico de operação até mesmo o exército brasileiro dependendo da situação ele pode prender a Guerra de Guerril então a gente vai tentar fazer essa concatenação com temas mais aproximados para os alunos de relações internacionais ou seja que vão envolver o Brasil e conceitos tanto de defesa como também de segurança internacional hoje nós vamos trabalhar segurança humana mas nós também podemos trabalhar segurança ambiental podemos falar outros aspectos sobre segurança econômica então os temas são bem abrangentes e a gente vai marcar essa nova empreitada para trabalhar temas do Brasil e da segurança internacional que vai iniciar em 2017 na verdade nós estamos terminando em 2016 mas em certo sentido servir como amostra grátis como vai ser em 2017 esses temas dos quais eu vou separar e já vou montar a grade para os próximos encontros do semestre que vem e isso é muito interessante analisar o que os alunos gostam de estudar para a gente construir um grupo de estudos de acordo com o que vocês podem absorver o que vocês gostam de estudar e aí